E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá aí vocês? Tudo beleza? Tamo por cá. Vou virar aqui pra mim galera. Aí galera, beleza? Tamo por cá hoje. QTH de sossego aqui galera. Hoje tamo em casa, hoje descansando. O sete dozão não tá aqui, o dozão. O negado tamo chamando ele de dozão. Os inscritos aí tão chamando o caminhão aí, o sete dozão de dozão. Beleza rapaziada? Aí galera, ó. Tamo aqui hoje, eu vou fazer dois vídeos a pedido de inscritos aí hoje. Dois vídeos. Fiz um vídeo lá na Paraipaba, como a galera assistiu aí. Beleza? E vou fazer um vídeo hoje a respeito aqui de duas coisas que a negada tão perguntando. Perguntaram o preço do jacaré, corradíssimos vídeos aí. Antiga aí, antes de ir mais pra trás. Galera, não assiste os vídeos. Ou é inscrito novo, que tá chegando novo. Aí não sabe o preço. Galera, o jacaré, o 111S aqui, que tá aqui atrás de mim. Eu tô pedindo 10 mil reais. Eu vou fazer um vídeo sobre o motor do 112, que tá aqui no chão. Explicando o que vai precisar, porque teve inscrito que pediu pra mim fazer um vídeo sobre o motor. E eu vou fazer agora. Beleza rapaziada? Acompanha com nós aí. O motorzão aqui, que tá aqui. E o jacaré. Vou mostrar de novo e vou dizer o preço de novo. Que a galera que tá chegando aí e não tão sabendo. Beleza? Acompanha com nós. Rapaziada, o motor do 112 tá aqui, ó. Galera, ó, esse motor, um inscrito perguntou, o que é que tá precisando fazer nesse motor? Galera, aqui, ó. Aqui é o seguinte, aqui vai ter que ser trocado as seis camisas. Vou botar novas, seis camisas. Tem um cabeçote ali dentro, da oficina ali, ó. Tem um cabeçote ali dentro da oficina. Que é do motor. Só tem um cabeçote. Só tem um, não tem uns dois. Galera, vai ter que ser trocado as camisas. Vai ter que botar... Eu acho que os segmentos, os pistons, dá pra aproveitar. Vamos ter que trocar os segmentos. Vamos ter que botar os kits novos. Os seis kits novos. O Vila Brequim, galera, vai ter que ser... Vai ter que ir pra retífico. Vai ter que cortar o Vila Brequim desse motor. Certo? Eu vou ter que fazer uma... A gente chama aqui, aqui em Fortaleza. A gente chama... É, tem que fazer o motor. Tem que fazer esse motor aqui. Ou fazer o motor, ou fazer uma parcial do motor. Tem que fazer o serviço aqui do motor aqui. Certo, galera? Aí, aqui, galera, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Ó. Aqui, galera, é o volante do motor, ó. É o volante, ó. Vocês estão vendo, galera, essa marca aqui, ó. Essas marcas que tem aqui, ó. Essas marcas aqui... Que vocês estão vendo aqui... É a... É quando desliza a embreagem, ó. Quando desliza a embreagem, aí marca aqui, ó. Certo? Esse volante vai ter que... Vai ter que ser dado o passe nele. Vai ter que dar um passezinho que tá com o carro. Ó. Aqui tem um calo, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tem um calo. Aí vai ter que levar no... Como eu não tenho mais turno aqui... Aí vai ter que levar no torneiro pra dar um... Um passe. Um passezinho nele daqui... Ou todo. Deixa eu ver. Não, aqui tem um base, ó. Tem que ser daqui pra cá. Certo? Dá um passe... Pra dar uma limpeza... Fazer uma retífica desse volante... Pra botar embreagem nova aqui de novo. Vamos ver a turbina. Se a turbina... Como é que tá a turbina? Turbina, rapaziada. Quando você for testar a turbina... Sempre vocês pegam esse eixinho aqui. Vocês estão vendo esse eixinho, ó. Deixa eu ver e tá. Aqui esse eixinho aqui, ó. Quando a turbina tá ruim... Você pega ela aqui, ó. Você balança aqui, ó. Ó. Balança, ó. Ó. Não tem folga, galera. Tá vendo, ó. Então quer dizer o quê? Que a turbina tá boa. Ó. Ó. Tem folga já, ó. Ó. Mas a folga é mínima aqui. Aí eu acredito que essa turbina aqui tá boa. Tá boa. Folga tem, mas é muito pouca. É só a folga da lubrificação. A partir do momento que o motor funcionar, lubrificar, aí ela acaba a folga. Beleza? Aí, galera. Esse motor tá aqui, ó. Completinho. Compressor de ar. Não sei se já dá pra ver que já tá mais um pouco escuro. Mas tá completinho esse motor. Compressor de ar no canto. Arranco. Tá tudo ali dentro. Certo? Esse motor, galera. Eu vou fazer esse motor pra botar no 112 de novo. Por quê, Paulo? Que a gente vai fazer isso? Porque esse motor, galera, ó. Pra quem conhece aí. Eu não conheço muito bem assim não, sabe? Mas tem uma galera aí que conhece. Ó. Deixa eu ver esse aqui no meio aqui. Ó, galera. Aqui é a plaqueta do motor, ó. Certo? MD-93. Então, eu acho, galera, ó. O bloco é o bloco C, ó. Bloco C. Eu acho, galera, que esse motor é um motor do 93. Do 112. Ou é do HW ou é do 113. Eu acho que é do 113. Pra quem conhece aí, galera. Quem conhece. Deixa aí nos comentários. Se ele é do 112 ou é do 103, 93. Eu acho que esse motor é do 93. Eu acho que aqui é modelo. 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 Eu acho que é modelo 93. Eu acho. MD, né? Aí tem aqui. Azevedo. Aí tem aqui, ó. Eu não sei dizer. Eu não conheço muito bem, galera. Mas tá aqui, ó. 93. Eu acredito que seja tão... Teve um inscrito que falou aí que esse bicho era 113. Certo? Tá aí, galera. Meus planos de fazer esse motor. Eu vou... Quando o meu negócio melhorar, galera, aqui, eu vou ver se eu faço esse motor aqui. Tá aqui. Tá guardadinho. Tá enrolado numa lona. Eu boto esse zinco aqui em cima. Tá bem guardadinho o motor. Não tá pegando chuva. Não tá pegando poeira. Não tá pegando nada. Do jeito que eu botei aqui, ainda tá. E vamos ver se Deus abençoa. Se Deus clareia os caminhos da gente. Que a gente ganhou dinheiro pra mandar fazer esse motor. Pra botar lá no 712 de novo. Beleza, rapaziada? Aí tá aí. Tá... Só tem um cabeçote lá dentro. Os biques injetores tá ali dentro. Tá tudo. Esse motor tá completo aqui em casa. Vocês... Quem chegou do canal... Quem é do canal antigo aí desde o começo do canal... Sabe que esse carro veio completo. O 712 aí completo. E... Tudo esse motor tem. Beleza, rapaziada? Tá aí, ó. Os coletores de escapamento, galera. Tem. Os coletores de... Escapamento tem. Os coletores... Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Aí, galera. Tá aí. Deus abençoar. Vamos fazer esse motorzão aqui. O arranca, galera. Tá ali dentro guardado. O arranca. O alternador, ó. O alternador. Tá tudo guardado. Tudo guardado. Tá completo esse motor aí. É só... Levar num cara que... Porque eu não tenho tempo, galera, de fazer. Eu não tenho tempo. Meu tempo é muito pouco. Tem que estar trabalhando, né? Aí eu vou botar num rapaz pra fazer. Pra nós fazer esse motorzão e botar lá. Porque eu acho que esse bicho... O cara que me vendeu 112... Disse que esse motor era mesmo no 113. Aí... Quero botar, né? No 12 lá, né? Pra ver qual é, né? Na viatura lá pra... Ver se a viatura pega pressão mesmo. Porque aí um motorzão desse aí... 360 cavalos... Quem anda é ele, viu? Ele já anda com aquele motor do Jacaré... Que é a 712, original, né? Esse aqui... Aí o bicho pega, viu? Beleza, rapaziada? Vamos aqui pro Jacarezão. Aí tá aí, galera. O Jacarezinho. Hoje era o dia... De eu montar... A frente do Jacarezinho. Montar a frente. Montar a frente. Montar a frentezinha dele. Montar ele aqui todinho. Ó, hoje era o dia... De eu botar o radiador aqui. Fechar aqui essa frente. Botar o capu. Fazer o serviço dele, né? Aí tá aqui as bases do motor. As bases do motor original do Jacaré, ó. Beleza? Aí ele vai me ter feito hoje o serviço dele, mas... Cansado, galera. Cansado. Passei a semana praticamente fora de casa, viajando aí... No meio do mundo aí. Aí chega o final de semana, galera. A gente não tem coragem pra fazer mais nada. É só descansar mesmo. Aí tá aí, ó. Galera. Eu tô pedindo nesse Jacarezinho 10 mil. Certo? 10 mil reais. Pra negar da... Levar, né? Mais uma oportunidade aí pra... Porque se eu não vender, se eu não conseguir vender ele, ele vai ficar aqui. Eu quero vender, mas não vou me aperrear de vender, não. Mas se aparecer uma pessoa que queira, uma oportunidade... Teve escrito aí que disse que queria, mas não... Queria, mas não veio atrás até agora. Então... Deixa ele aqui. Eu vou cuidar dele. Vou limpar ele. Vou botar os pneus na frente dele de novo. Aí vou montar essa frentezinha dele aqui. Vou deixar ele aqui paradinho aqui, só esperando o motorzinho. Na hora que eu arranjar pra comprar o motor lá... Aí eu boto o motor dele aqui e pode deixar ele funcionando aí pra... Tá aí, galera. Os paralamazinhos que eu botei há pouco tempo. Os paralamazinhos eu... Novo. E a cabine, galera, aqui. A cabine aqui se eu... Se eu endoidar aqui, eu imarço isso aqui, ó. Eu imarço isso aqui, ó. Olha aí, galera. A diferença do meu serviço pro serviço da negada, ó. O cara dá um ponto de solda aqui e é com lá, ó. Um ponto de solda. Um ponto de solda aqui. Outro aqui. Outro aqui. Os 112 lá eu fiz todo costurando, ó. Vocês acompanharam aí os vídeos aí. Ó, aqui nem solda tem, ó. Beleza? Aí aqui eu imarço, galera. Isso aqui, ó. Eu imarço isso aqui. Eu mesmo... E máximo eu mesmo pinto. Eu pintei o 112. Aí pinto ele, deixei ele bonitão aqui. Pronto. Tá tudo feito a solda. Esse lugar que vocês estão vendo pra tacada aí, galera. Já foi feito solda, ó. Tudo soldadinho, ó. Beleza, rapaziada? Aí hoje que era o dia de eu montar o... Montar o... O jacarezinho. Tá o radiadorzinho dele no canto. O capu. Tá as coisinhas dele no canto. E... Botar esse pneu aqui no canto. E esperar só o motor. Porque o cansaço, galera. O cansaço é... É ruim demais. Você passa a semana viajando. Quando chega final de semana, não vai mexer com isso aqui. É complicado, viu? Mas tá aqui o jacarezão. Paradinho aqui em casa. Deixei ele aqui de stand-by. Aí vamos ver o que que vai... O que que vai dizer aí, né? O que que nós vamos fazer com ele aqui. Isso aí eu posso imaçar, ó. Posso imaçar e eu mesmo pintar. Não é um carro... Não é um carro novo. Mas dá pra gente dar uma melhorada, né? Isso aqui é que eu não tava rodando. Eu tava... Tava na intenção... De pintar ele. Mas aí eu comprei o 112. Aí não deu mais pra mim pintar o jacarezinho. Mas eu vou pintar ele. Se eu não conseguir vender ele, eu vou reformar ele. Vou deixar ele aqui na garagem aqui. Beleza, rapaziada? Pois tá aí. Carrão. Virar pra mim aqui. Aí, galera. Tá aí o carrão. Tá aqui na garagem. Tô pedindo 10 mil reais nele. Uma oportunidade. Pra quem quiser começar aí no ramo de caminhão. E... Tá aí. Se eu não conseguir vender... Vai ficar aí. Eu vou ajeitar ele. É só eu me... Só passar esse período agora que é... Bom praia de serviço, né? Passar esse período aí agora bom de serviço aqui pra nós. Que aí eu vou ter mais uma folguinha. Aí eu vou começar a pegar nele de novo aqui. Vai ter mais vídeo pro canal aí. Aí eu vou dar uma reformada boa nele. E... Pede pra rodar de novo. Beleza? Galera? Deixa o like aí pra nós. Ajuda a ajudar nós aí. Se inscreva no canal. Beleza. Paulo Jacaré. Beleza, rapaziada? Tamo junto e misturado. Valeu. Tudo de bom. E aí? E aí? ...